Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Que pipoca! 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 Hum, deliciosa! Deliciosa! O carro da pipoca está aqui na sua rua. Estourar, pula, pula, pipoquinha. Vem pra cá, garotada! Aproveitar o carro da pipoca e algodão doce. Pipoquinha! Que pipoca está aqui pertinho de você. Estourar, pipocas de qualidade saborosa. Temos algodão doce, que é uma delícia. O carro da pipoca e algodão doce chegou na sua rua. Uma pipoquinha pra crescer e estourar. Eu quero pipoca e algodão doce. É uma delícia! Alô, mamãe! Alô, papai! Pipoquinha! Venham correndo aproveitar. O carro que pipoca está aqui na sua rua. Pipoquinha! Venha correndo comprar pipoca e algodão doce pra toda a família. Aceitamos cartões. Vai fazer a festa? Então chame que pipoca. Que levamos até você pipoca e algodão doce de qualidade. Que pipoca é gostosa. É feita com carinho e profissionalismo. Pipoca salgada e algodão doce. Que pipoca! WhatsApp nove noventa e seis cinquenta e seis setenta e quatro trinta e três. Pipoquinha pra crescer e estourar. A BIMI DA VOZ!